O Criolo, fala uma coisa pra mim. Conta como é que nasce uma figura como você. Quer dizer, de onde você vem e como é que acontece o seu interesse por esse tipo de música, de musicalidade também. Bom, eu sofri, graças a Deus, de nordestinos. Cearenses. Cearenses, seu Cleão e Dona Vilani. Eu morei os seis primeiros anos da minha vida na favela das Imbuês, no jardim, na Vila São José. Então, à minha esquerda tinha alguém de Pernambuco, na frente alguém de Minas, em casa meus pais cearenses. Então, eu tinha um pedacinho do Brasil naquele cantinho. Então, eu acredito que aquilo ali já foi a minha primeira formação musical. Minha mãe adora escrever, escreve seus poemas. Meu pai, do jeitão dele, é um cara super delicado. Então, eu fui crescendo nesse ritmo. Seu pai é metalúrgico? Metalúrgico. E eu fui crescendo nesse ritmo, né? Recebendo muito amor dos meus pais e toda essa influência. Filho único? Não, não. Somos em cinco. Ah. E aí, ao ir para a escola, quando eu tinha 11 anos, eu vi um cara fazendo um verso e me apaixonei por aquilo. Parecia uma mágica aquele conjunto de palavras. Como ele conseguiu fazer aquilo? Você tem 11 anos, você não sabe que nome que dá. Se é verso, se é prosa, se é trova. Você fica maravilhado. Que a beleza da arte é isso. Essa tranquilidade dessa coisa te abraçar e se apossar de você e você se apossar dela, que é o mais básico de todos. E aí, eu comecei a perceber que no meu bairro, outras pessoas faziam essa mágica. E eu tive vontade de querer participar disso. Mas aí, você ainda está no papel, é isso? Isso, isso. Você ainda está no papel. A música ainda não. Ainda não. Aí foi onde eu percebi outros jovens fazendo aquilo. Aí eu percebi que uma ou outra rádio também passava alguma coisa. E aquilo se chamava rap. E aí, foi amor à primeira vista. Mas o primeiro rap que você ouviu foi americano? Não, foi brasileiro. Brasileiro? Já quem era? Ah, eu não lembro. Na época, tínhamos Pepeu, MC Jack. Estava surgindo N. Ginaldinho, com grandes sucessos. E esses caras foram me cativando. Com 13, 14, 15 anos, eu lembro, eu mudei de escola, que foi nessa história que minha mãe foi estudar comigo. Que linda. Conta pra todo mundo. Conta, a tua mãe, vocês cursaram escola no mesmo período? No mesmo período. Fizemos o colegial juntos, 3 anos. E aí eu tinha o que, meu Deus? 16 para 17 anos, subindo aquela ladeira para ir para o Sté Garcia, sempre escutando dois grandes sucessos de um grupo chamado Consciência Humana. E tinham também o sucesso do Sistema Negro. Então, eu percebi que eu não estava sozinho e que tinham jovens que moravam muito longe de mim e que tinham essa mesma realidade. Então, aquela letra deles me dava força. E eu fui ficando cada vez mais fã e querendo cada vez mais. E aí, em paralelo a isso, o filho da dona Vilani, 13 para 14 anos, chegamos lá, olha, eu vim fazer a matrícula do meu filho. E aí eu olhei para ela assim, ela olhou assim para mim e falou, e aí? Eu falei, pô, mas ela, né? Aí deu aquele clique, né? Mas e aí, você? Ela é. Eu estou aqui, né, filho? Aí eu olhei uns para a cara da dona Raimunda, que era a pessoa que nos atendeu, a primeira pessoa que nos atendeu. Eu lembro como se fosse ontem. E ela falou, e aí? E ela falou, minha senhora, eu posso estudar? Minha mãe falou, eu posso estudar. Ela, essa senhora, trouxeram os documentos todos aqui, aí voltou para casa super empolgada, foi pegando o documento daqui, porque fazia eliminação de matéria e corria e corria e corria. Juntou tudo num plástico e levou. Para a nossa felicidade, ela foi aceita. E nós cursamos os três anos de colegial juntos. E foi uma das coisas mais importantes para mim, enquanto ser humano, porque você ama a sua mãe, mas você a enxerga como mãe. E isso é forte. E eu pude perceber que ali a mãe era um pedacinho dela. E tinha tantas outras coisas que depois, nesses três anos, eu ia me apaixonar cada vez mais por essa mulher chamada Dona Vilani. E essa história dela não vem de agora. Com quatro, cinco anos de idade, ela era alfabetizada pelo meu avô, o seu Cícero, que ele era um artesão de couro no Ceará. E eles embrulhavam tudo em jornal, inclusive até no açougue você embrulhava as coisas no jornal naquela época. E ela amava tanto, tanto as letras, que ela falou que ela até ganhou medalha na escola, no primário, de tanto que ela corria, dos campeonatos que tinha, porque quando ela ia comprar peixe ou carne, ela voltava correndo porque ela não queria que o jornal ficasse embebecido pelo sangue e ela ia perdendo aquelas letras e batia um desespero nela. Então são coisas que são marcantes. Esse momento dela, ela no colegial, e aí depois eu parei e ela continuou, se formou em filosofia, ela é pós-graduada em língua, literatura e semiótica, e daí ela teve um segundo momento com o meu irmão mais velho, que se formou em letras, e depois ela fez história, psicologia. E eu sei que ela é uma ditadora cultural. Ela é demais, cara. Ela faz encontros para discutir literatura, filosofia, e ela tem inclusive uma formação que dá a ela, vamos dizer, o direito ou a possibilidade de funcionar como uma terapeuta. Como é que ela analisa o filho que você virou? A partir do momento que você larga tudo para se dedicar a isto que você faz? É que quando você fala de filho, meu amigo, filho é filho, é um caso à parte. É a corda do coração. E minha mãe, ela acompanhou tudo de perto. Ela sorriu, quando eu contei a primeira vez que subi no palco, chorou muitas vezes em que eu pedia para cantar e não deixavam. E quantas vezes ela falou, meu filho, mas meu filho, o que vai ser da sua vida, meu filho? Porque olha a gente nessa condição, e você não consegue ficar num lugar que tem que bater ponto, meu filho. Você não consegue andar com essas coisas, meu filho, o que vai ser? Então tinha essa tormenta também da situação política, das condições de trabalho que você pode ter, dependendo do CEP ou do endereço que você coloca no currículo. A pessoa já coloca o currículo de lado. Então você vai vivendo com tudo isso e vai crescendo. Eu vou fazer uma pergunta delicada mesmo para você, mas eu gostaria que você entendesse a minha intenção e preocupação. Eu lendo a pesquisa que me entregaram para eu estudar antes de te entrevistar, eu vi que você fez um show num lugar que é hoje um sucesso no Rio de Janeiro, que é o Estúdio RJ. Onde vai uma garotada privilegiada, certo? Ok. Você cantou lá, você fez o seu trabalho lá, se comoveu as lágrimas, que chamavam o seu nome, e aí eu emendo. O rap hoje está fazendo um tremendo sucesso, mas ele nasce sempre com uma intenção. Você mesmo disse, eu ouvi o rap pela primeira vez e reconheci um discurso que eu precisava para mim e numa linguagem de uma, vamos dizer, de um meio em que você vivia. Eu quero que você me diga, qual foi a emoção quando você cantou e ouviu aquela plateia privilegiada cantando? O rap não sai aí do seu foco principal ou não? Eu acredito que o foco principal, não só do rap, mas de todas as manifestações artísticas, é fazer com que o ser humano se perceba enquanto ser humano, despido de sep, de arrogâncias, do vil metal e dos holofotes. Então quando você faz essa conexão e as pessoas têm percebido esse movimento, não importa o lugar que você for, porque eu digo que não estou indo ali fazer um show e não são meus fãs. É um momento de celebração onde vou encontrar novos amigos. Então as pessoas também vão despidas disso e as pessoas são sensíveis. E a partir daí, ela cria um diálogo com aquilo que está posto e parte de cada um vê o que vai fazer com aquilo que a gente detonou naquele momento. Então eu acho que a arte serve para isso. Só para terminar esse bloco, Criolo, você, hoje o rap é uma realidade de mercado. Quer dizer, ninguém está fazendo rap ou você não está fazendo este trabalho aqui se ele não fizesse sucesso no mercado, se ele não vendesse, se não tivesse gente muito interessada. É uma realidade americana fortíssima. O rap é talvez o produto dominante no mercado musical norte-americano. Você acredita que haja um movimento também se encaminhando para isso aqui no Brasil? Muita gente quer ganhar dinheiro com rap. Inclusive pessoas que odeiam rap. E foi assim com o samba, quando um cara não podia falar que era sambista. Que apanhava da polícia nas rodas dos partideiros. E hoje, pessoas que são vacionadas no mundo todo como grandes escritores, grandes poetas. Então, vai de cada um o que ele quer. E o que ele quer deixar para as futuras gerações. Esse disco foi deixado em download gratuito. Primeiro que ele nem ia ser um disco, era um registro em que o amigo meu, Ricardo, falou Cara, porque quando eu fiz 20 anos de carreira, eu falei, eu vou parar, porque tem outras pessoas maravilhosas que estão dando conta do recado de Didier Dandam. Não precisamos tanto assim, Didier Dandam. Vamos aplaudir essa rapaziada, vamos ajudar. Tudo que a gente tem de vivência, vamos chegar com eles e contribuir um pouquinho. E aí também que nasceu a Rio dos MCs, mas enfim. Nasceu de uma vontade, de um amigo que falou, registre suas canções, que ninguém sabe que você tem, que você tem de 15, 10 anos atrás. Então, nasceu disso. E no meio desse processo falaram, olha, acho que a gente tem alguma coisa aqui, crioulo. Que eu acho que a gente pode dividir com as pessoas e aí virou um álbum. E o primeiro passo foi, deixe de graça para as pessoas, porque recebi de graça. Esses anos que você parou, foram uma crise pessoal também ou não? Eu acho que assim, não tem nada melhor que você se perceber e eu só me coloquei no meu lugar enquanto pessoa que está em construção e pessoa que também viveu 20 anos e que tem outras coisas que estão aqui, que não são necessariamente todas as coisas que você está lá em palco, com o microfone na mão, que você possa contribuir com sua comunidade, com as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que amam aquilo que você faz e fazem todos os dias. Porque é um coletivo, é uma massa humana de pessoas que querem fazer o bem. E sobretudo no hip hop do Brasil, que é tão engajado, tão realmente, sinceramente preocupado. Aí onde essas questões de mercado são outra história, ninguém nem pensa nisso. Sim, mas a minha pergunta nem foi capriciosa. Era assim, perguntar para você. É um mercado. Claro, o mercado existe. O mercado existe. E o que eu estava querendo saber é se ele é crescente aqui, se ele pinta como o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. É assim, você pode dizer que um gigante não existe, mas quando ele começa a pisar nas flores do seu jardim, você vai perceber que suas flores estão amassadas. Bom, vou fazer uma pergunta. E alguém tem que pagar o jardineiro, né? É isso aí. E essa conta não tem que vir para a gente. Bom, então vamos lá. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com Crioulo. Estamos de volta hoje de frente com o Rapper Crioulo. Eu não sei se eu falo Rapper, Rapper. Como é que você fala? Você pode falar MC. MC? Que é o mestre de cerimônia, que é o nome que é dado às pessoas que cantam os raps e tal. Bom, então eu estou com o MC Crioulo, que acaba de lançar um nó na orelha. Agora, Crioulo, é bárbaro você de repente, você fez uma paródia, uma espécie de paródia de cálice, uma espécie de paródia do Chico Buarque, que ele próprio elogiou e cantou num show. E nela você diz, pai, afasta de mim as biqueira, afasta de mim as biate, afasta de mim as coquene, pois nas quebradas escorre sangue. Todo mundo te entende, em primeiro lugar? Quem te ouve te entende? Talvez a pessoa não entenda pelo colóquio, mas ela entende pelo semblante. Entendi. Agora, isso é o maravilhoso da música, né, e da, enfim, da melodia das palavras, inclusive, é que é o grande segredo, né? Você pode ouvir chinês cantando e você pode se comover da mesma maneira. O que são as biqueiras? É, os pontos de venda, né, de drogas, né? É biqueira? É, em determinados lugares tem esse nome de biqueira. Biate. É, tem a ver com as biate dos Estados Unidos? Não, não falo das prostitutas porque, enfim, são pessoas que estão na luta e cada um tem sua história, mas eu falo da, daquela mulher ou homem que se aproxima de você só pra você ser trampolim de alguma coisa. E coquene é coquene, é... É isso mesmo. É isso aí. É isso aí. A tua, a juventude que te acompanha, que te ouve, frequenta seus shows, usam, eles usam muito crack, maconha, essas coisas ou não? É uma preocupação no teu universo, essa é uma preocupação que chega a você ou não? É uma preocupação de todas as pessoas que querem o bem pra quem tá ao seu redor e pra quem tá lá no Tibete, falar desses temas, abordar esses temas, porque tá aí. O negócio tá aí, o oxe tá aí, o crack tá aí, a cocaína tá aí. Em qualquer lugar você tem uma bebida alcoólica e qualquer garoto de qualquer idade consome isso e é lícito. E o buraco é mais embaixo, é perceber que dentro de cada um de nós existe uma força que pode passar uma mensagem, uma simples mensagem, olha, isso não é legal pra você. Como é que foi saber do Chico fazendo isso? Você tinha noção que ele faria ou não? Imagina.